E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo no canal e hoje trago pra vocês um vídeo de um unboxing, cara, de uma coisa muito legal que eu encontrei no Mercado Livre. Pois é, desta vez aí eu comprei um retro console chamado Geração Nex. Eu achei muito legal a ideia dele, tinha pouca coisa na internet, mas o pouco que eu pesquisei eu acabei me empolgando e, é claro, comprando também. Aí na descrição do vídeo eu deixei o link do vendedor onde eu comprei, o cara mandou muito rápido, realmente chegou aqui em 3 dias e olha que o vendedor é do Paraná e eu moro em São Paulo. Apesar de ser listado os vizinhos, talvez demore um pouco, né? Mas não foi o caso em 3 dias depois do pagamento confirmado, eu recebi o produto aqui de boa, aparentemente muito bem embalado e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não tenho certeza, mas acredito que esse vídeo aqui é o primeiro vídeo unboxing desse retro console, hein? Ele é uma alternativa genérica, bastante simples, mas que tem uma semelhança muito boa com o Nintendinho 8-bits, apesar de ter capacidade aí pra rodar até 16-bits, ou seja, Mega Drive e também o Super Nintendo. Acima disso, com sinceridade, eu não acredito que ele pode rodar, ok? Mas vamos lá fazer aqui o unboxing. Eu tenho muita dificuldade na hora de cortar essas caixas aqui, porque elas são bem embrulhadas e tal e fica um pouco mais complicado. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar, tem muito durex, ó, o vendedor realmente ele colocou bastante coisa, o que convenhamos é interessante até, né? Bem bacana, porque assim você não tem tanto problema no correio, né? Tanto problema pra chegar aqui o produto e tal. Tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, que é na hora de fazer o vídeo unboxing, que fica realmente bastante complicado. Mas até que dessa vez foi bem tranquilo, olha só. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não sei se tá enquadrando muito bem aqui o vídeo, mas de todo caso foi relativamente fácil pra tirar. Opa, deixa eu tampar aqui porque tem o nome do vendedor e é claro que não é legal publicar o nome do cara no canal, né? Apesar que eu coloquei aí na descrição do vídeo o link do vendedor no mercado livre pra quem tiver interesse. Pois é, esse aqui, olha só que legal, nem precisei da tesoura, mas enfim, deixa ela aqui do lado. Olha só que legal, esse daqui é o Geração Nex. É um console que parece bastante aí com o Nintendinho, né? Ele é meio azul, meio cinza, mas tem capacidade pra rodar jogos até 16 bits. Aliás, eu não tenho certeza, tá? Eu estou falando aqui 16 bits, mas quem sabe depois eu falo um pouco mais sobre isso. Tentarei fazer outras experiências e tal, vamos ver. Abrindo aqui o console. Opa, tem um papel aqui que eu não sei se eu posso mostrar. Era uma brincadeira, olha só que legal. Uma brincadeira aqui do vendedor que mandou um abraço do Nando Retro. Espero que você se divirta com o Nex. Pois é, cara. Eu tenho certeza que vou me divertir. Até porque gosto bastante de jogos retro. Tem aqui um pequeno manual, né? Ele está totalmente em inglês, mas não tem muita dificuldade não. Eu acho que é bem tranquilo pra entender. Aliás, a configuração do console é bem simples. Então eu acredito que seja bem tranquilo mesmo. Valeu aí pela brincadeira, brother. Ficou bem legal o desenhinho. Apesar de que não tem absolutamente nada a ver comigo esse desenho aqui, tá? Sou diferente disso aí, mas tudo bem. Fica aí a brincadeira. Mexendo aqui, deixa eu ver. Vamos lá abrir, deixa eu ver aqui. Tem o cabo AV, né? Que é pra você ligar no console e também na sua televisão. Ao que parece não é HDMI, é só um cabo AV. E o vendedor, ele me mandou aqui também, já com o console, um cartão SD. Não é o micro SD, tá? É o cartão SD. Ele é um pouquinho maior. É bem parecido com as máquinas fotográficas e tal. Diz ele pra mim que mandou aqui já com nada menos do que milhares de games aqui pra mim jogar. Não só do Nintendinho, mas também do Super Nintendo, Mega Driver, Master System, Atari, enfim. Aí na descrição do vídeo eu deixarei várias outras informações que eu achar importante, mas que por algum momento eu não coloquei aqui, tá? Olha aí os controles também. Vou abrir um controle aqui pra vocês. Ele é bem leve, bem legal e aparentemente de um material muito bem feito, viu? Nem parece ser essas piratarias e tal. Eu achei ele bem legalzinho, bem interessante e bem feitinho o controle. Os botões são bem macios e aparentemente legal. Gostei do material, gostei mesmo, hein? Pelo preço dele eu achei bem em conta. Pra quem estiver interessado em saber o preço, acesse aí na descrição do vídeo o link do vendedor no Mercado Livre. E lá vocês podem tirar dúvidas, saber sobre frete, enfim. Aliás, o cara mandou com frete grátis pra mim, hein? Mandem lá um recado pra eles que provavelmente ele poderá fazer pra vocês também. Olha, um controle bem legal. Já vem com dois controles, né? O que é bem interessante. Pra quem tem um irmão pequeno aí, pra quem gosta de jogar um multiplayer com os amigos, já vem com dois controles. E isso facilita muito. A mesma coisa, muito bem embaladinho, tá bem ok. Eu vou mostrar um pouquinho do console em funcionamento, é claro. Vou mostrar um trechinho aí de alguns jogos, enfim. Pra saber exatamente como é que funciona. Mas eu acredito, é claro, que ele rode na base do emulador. É mais um retro console, mas com base em emuladores até 16 bits. Aliás, aqui no controle, não sei se alguém reparou. Mas mostra 16 e 32 bits, né? 32 bits, nada mais é que o Saturno e também o PS1. Mas com sinceridade eu não acredito muito que rode o Saturno, porque até os emuladores de PC penam bastante pra conseguir emular o Saturno. O PS1, quem sabe, né? Talvez até consiga rodar de boa. Bom, aqui tem a fonte também, né? O padrão europeu, né? Que é esses dois pininhos. Mas isso é de menos, dá pra você comprar aí um Benjamin ou então adaptador. E colocar de boa na sua tomada. Se é que a sua tomada também não tem essa possibilidade de colocar direto desse estilo. Bom, bem tranquilo. Agora vamos ver o console. Ele aparentemente é bem pequenininho. E realmente, como já era de se esperar, o console é muito leve, muito pequenininho. Dá pra você levar aí na mochila de boa e não vai forçar as suas costas aí. É realmente bem levinho, bem de boa. Tem a entrada pros dois controles, como dá pra ver aqui. Também tem a entrada do cartão SD, que é aquele que eu mostrei pra vocês. Geração NEX, botão de POWER, botão de RESET, ou seja, botão de reiniciar. E aqui atrás, é claro, tem a fonte, né? Pra você colocar. E os três pinos aí do cabo AV, que é pra você ligar na TV e também aqui no console. Olha aí que legal, o design foi feito em Taiwan e as peças foram montadas na China. O console tem uma garantia aqui de um ano, né? Muito legal. Olha só, não tinha reparado nisso. Aqui tem uma chavinha de NTSC e também PAL, né? Ou PAL. Pra vocês não ficarem pensando besteira aí. E assim dá pra você configurar de acordo com os padrões brasileiros, padrões europeus e tal. Algumas televisões não aceitam o padrão europeu, apenas em NTSC, que é o padrão aqui do Brasil, do Japão e também dos Estados Unidos. Mas aqui nesse console dá pra você mudar e não vai ter problema de jogar em preto e branco. Vai jogar colorido de boa tranquilamente. Muito legal o console, bem pequenininho, bem levinho. Vou testar aqui pra vocês, tentar trazer algumas gameplays dele. E é claro que eu farei uma edição no vídeo, tentando mostrar o máximo possível. Mas no primeiro momento eu fiquei com uma imagem muito positiva, muito legal. Bom, então vamos lá. Vai sem ficar enrolando muito. Pronto, rapaziada. Agora sim dá pra ver um pouco melhor o desempenho do console. Ele roda até que relativamente bem, né? Eu tô testando aí um game do Game Boy Advanced. E vocês podem ver que tá rodando de boa, fluindo muito bem. Tanto o gráfico e também o som. Eu fiquei aproximadamente uma hora jogando direto aí pra ter uma noção melhor do console. E dá pra ter uma boa base sim, né? Vale destacar que a geração 8-bits para baixo, ou seja, Nintendinho, Master System, Atari 2600, Game Boy, Game Boy Advanced, Game Boy Color e também o Game Gear. Tá rodando praticamente 100% de boa. Eu não vi nenhum tipo de problema. Já em relação aos 16-bits, Super Nintendo e também o Mega Drive, ela roda basicamente aí uns 90%. Ou seja, a maioria dos jogos, aqueles mais famosos, os mais tradicionais, fiquem tranquilos que pelo menos aqui rodou de boa. Mas, infelizmente, alguns jogos um pouco mais pesados, como por exemplo, o Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo. Pois é, pra quem não sabe, existe esse jogo sim para o Super Nintendo. Enfim, esse game não roda na velocidade total. É uma pena, mas mesmo assim é jogável, tá? Ele não está 100%, mas também não está lento ao ponto de você não conseguir jogar. Isso é um detalhe que, de repente, pra alguém pode ter algum problema, mas eu acho que a maioria não se incomoda tanto, né? Quando a velocidade é um pouquinho menor, não faz tanta diferença assim. Não é nada extremamente lagado, tá? Podem ficar tranquilos. Uma outra coisa, um detalhe interessante que eu achei aqui, é a facilidade do menu do console. É realmente muito simples, está tudo muito bem organizado. Mas isso, é claro, foi feito pelo vendedor do Mercado Livre, tá? Até porque ele já mandou pra mim um cartão micro SD com aproximadamente 8 GB de jogos. Realmente tem muita coisa, tem mais de mil jogos aí, tranquilamente, de várias plataformas. Só pra vocês terem uma ideia, do Super Nintendo tem até aquelas rack-rooms. Sabe quando a galera pega aí um Super Mario World, faz algumas adaptações e tal, depois joga aí na internet. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos no canal sobre isso, especialmente do Super Mario Kart. Então, tem várias rack-rooms aqui também, muito legal. Dá pra jogar vários games aí diferentes, não só o Super Mario World, né? Não só a biblioteca do Super Nintendo, mas também tem várias racks aí pra vocês se divertirem. Ah, e vale destacar que o menu está separado por estilo de jogo. Ou seja, ele separou por pastas e subpastas vários games de esporte, de corrida, de aventura, de ação, de tiro, enfim. Tá tudo separadinho por pasta, tá tudo muito bem bonitinho. Eu achei muito legal porque facilita bastante na hora de você escolher o seu jogo. Já em relação aos controles aí do joystick, eu não tenho absolutamente nada pra reclamar, porque realmente eles funcionam muito bem, respondem muito rápido, praticamente perfeito. Eu não vi problema. E um detalhe interessante é que pelo menos a impressão que eu tive aqui dos controles é que o material não é ruim, né? É um material razoavelmente bom até, então a tendência é que ele dure bastante também. Agora, voltando a falar um pouquinho mais sobre a emulação, infelizmente, apesar de no controle estar marcado aqui que roda até 32 bits, infelizmente não roda, tá? Saturno e PS1 aqui, infelizmente não vai rodar mesmo, vai ficar basicamente aí pra 16 bits para baixo, com foco potencial mesmo para 8 bits para baixo. Como eu falei aí agora há pouco, a geração 16 bits até roda, mas aproximadamente 90% da velocidade, certo? O console ainda oferece a possibilidade de você atualizar a sua firmware. Pelo menos é isso que consta lá no manual, né? Eu li todinho, ele está em inglês, mas é absolutamente tranquilo de você entender. São apenas alguns tópicos, né? Bem pequenininho. Mas ele diz lá que dá a possibilidade de você atualizar a firmware. Bom, sobre isso, infelizmente, eu não posso falar muita coisa, porque eu não encontrei na internet nenhuma maneira de você atualizar. Eu não encontrei nenhuma versão do firmware mais atualizada e tal, infelizmente não encontrei nada. Se alguém conhece o console aí, se alguém já viu isso e souber como faz, por favor, deixe aí nos comentários, ok? E aí sim eu coloco na descrição do vídeo, faço uma nova atualização do vídeo, enfim, eu mostro aí pra rapaziada. Mas infelizmente, no momento, eu não encontrei nenhuma maneira para atualizar. Mas segundo o seu manual, dá sim a possibilidade pra isso e de repente aí pode melhorar ainda mais a emulação do console. Eu achei ele bem legal, bem prático, né? Pra quem gosta aí de praticidade, é um prato cheio, só pra fazer uma comparação bem rápida. Lá no Raspberry Pi ou então na Orange Pi, que vocês já acompanham aqui no canal, eu preciso de um cabo HDMI, eu preciso também de uma fonte e dos controles, né? Tudo isso vendido separadamente. Aqui no console não, é tudo junto. Colocou na TV, ligou a fonte na tomada, já era, é só jogar. Isso é bem legal. E só uma curiosidade, pra quem for um pouco mais velho, de repente um gamer das antigas aí, é o seguinte. O console não oferece a possibilidade de você jogar em HDMI, ou seja, vai ter que jogar pelo cabo AV. Isso, pra rapaziada que é um pouco mais nostálgica aí, é um prato cheio, né? Porque dá a possibilidade de você conectar aí naquelas TVs de tubo e ter uma experiência muito próxima do que foi a geração 16 bits. Que era muito legal também, pelo menos eu tenho uma saudade tremenda desses jogos um pouco mais antigos. Bom, então é isso. Só pra ter uma conclusão aqui desse review, é o seguinte. Se você gosta de praticidade, quer um console aí de mesa só pra jogar os games mais antigos, especialmente da geração 16 bits pra baixo, eu acho que é uma ótima alternativa sim. Primeiro em relação ao preço dele, porque ele é bastante acessível, E se você for comparar aí com uma Raspberry Pi 3, ele vai sair bem mais barato. E também porque ele é um console bem simples, bem fácil de entender, dá pra você ensinar criança aí tranquilamente, não vai ter problema, porque ela ligou e jogou assim como era até os anos 90. Eu achei bacana, se você tem interesse num console desse tipo, eu acho que sim, é legal. Agora, se você tem intenção de jogar uns games mais pesados, né? Um pouco mais recente, como é o Dreamcast, como é o PSP, aí infelizmente ele não vai dar condições pra isso, ok? Então fica aí a critério de vocês, vale destacar que aí na descrição do vídeo, eu coloquei o link do vendedor, apesar do cara tá começando lá, eu dei uma pesquisada, vi que o cara tinha bastante qualificação, e aí resolvi arriscar. O cara mandou o produto bem rápido, muito bem embalado, e ainda por cima já veio completo com cartão microSD e um monte de jogo gravado. Isso eu achei muito legal. O vendedor não é focado apenas em games, tem HD externo, tem algumas coisas de informática também, acessem aí na descrição do vídeo, eu coloquei os contatos dele, ele foi super gentil comigo aí, de repente vocês conseguem frete grátis, conseguem uma promoção bem legal, ok? Então é isso, por hoje é só, quem sabe aí eu ganho um like em uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí